Muitos professores me perguntam a respeito de dicas de como cuidar melhor da voz. Então, o vídeo de hoje vai ser totalmente focado na saúde vocal dos professores. Fique ligado! Pessoal, eu vim aqui rapidinho só para falar para vocês a respeito do lançamento do meu curso de oratória. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, onde eu expliquei melhor sobre o curso. Eu lancei um curso de oratória em parceria com o curso Beta. Então, quem estiver interessado em dar uma olhadinha, é um curso online de oratória. Você pode ser feito independente de onde você mora, é acessível para o Brasil inteiro. Então, quem estiver curioso e quiser saber um curso sobre dicas de como falar melhor em público, é só acessar o site do curso Beta para pegar mais informações, tá bom? Oi, pessoal! Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser focado na saúde vocal dos professores. A gente sabe que a voz é o principal instrumento de trabalho de um professor. O professor consegue dar aula se ele não tiver o quadro, se ele não tiver computador, se ele não tiver caderno, mas ele não consegue dar aula se ele não tiver voz. Então, eu quis fazer um vídeo totalmente dedicado aos professores, a como que eles devem cuidar da voz, o que que eles devem evitar fazer, o que que é bom fazer, porque eu sinto que cada vez mais os professores estão sendo afastados do trabalho porque ficam sem voz, porque perdem a voz. Então, imagina o desespero. Você precisando trabalhar, aí você fica com um problema sério na sua voz, e você afastou do trabalho, e aí? Então, a gente tem que ter em mente o quê? Vocês têm que ter em mente o quê? A voz de vocês é o principal instrumento de trabalho, que ela precisa ser cuidada. Ela requer cuidado, ela requer atenção. Então, vamos ficar atentos às dicas que eu vou dar. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que ajude bastante vocês. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte. Não espere o problema surgir para começar a cuidar da voz. Isso é algo que eu reparo muito, não só em professores, em profissionais da voz em geral. Jornalistas, atores, dubladores. É muito comum a pessoa procurar ajuda profissional ou se preocupar em cuidar da voz quando a voz começa a dar problema, né? Então, não espere chegar nesse momento. O ideal é que vocês sempre cuidem da sua voz, sempre. A voz deve ser sempre, sempre cuidada. Você sempre tem que prevenir, você tem que pensar em prevenir um problema e não em tratar esse problema já existente. É claro que se o problema já estiver existente, você vai ter que tratar. Mas não espere chegar nesse ponto. Não espere chegar no momento onde você fique sem voz, onde fique totalmente rouco, com fadiga vocal, cansaço, ardência. Não espere chegar nesse ponto. Então, a primeira dica que eu dou é cuide da sua voz independente de qualquer coisa. Porque quando você espera chegar num caso mais extremo, não é que não tem solução, só que demora muito mais e você muito provavelmente vai precisar ser afastado do seu trabalho. A segunda dica vai ser a respeito do uso do microfone. Eu sei que muitos professores, eles não gostam de usar microfone. Quando eu atendo o professor, eles já torcem logo o nariz quando eu falo olha, você precisa usar microfone, microfone ajuda. Mas ao mesmo tempo que muitos professores não gostam, eu percebo que existem muitos professores que estão aderindo ao uso do microfone, principalmente nas academias, né? Os professores de academia. Então, o microfone, o que ele vai fazer? Ele vai amplificar a sua voz. Então, você não precisa falar alto. Você não precisa se preocupar em gritar, em falar alto, quando a turma é muito grande, né? Então, você não precisa se preocupar em competir com ruídos externos, né? Quando no caso de uma academia, por exemplo. Então, o microfone, ele é essencial. Essencial pro dia a dia do professor. A gente tem hoje em dia no mercado muitas opções de microfone. Tem os microfones mais baratos, microfones mais caros. Tem aquele microfone clássico que a gente segura. Tem o microfonezinho que você coloca, né? Aqui, assim, pra poder falar. Então, a gente tem vários tipos de microfone pra todos os tipos de orçamento, né? Então, pense, pense com muito carinho a respeito do uso do microfone. Porque ele vai poupar a sua voz. Só de você poupar a voz, não precisar falar mais alto, não precisar gritar, não precisar se preocupar com isso, você já tá poupando, você já tá diminuindo o seu esforço vocal. E é isso que a gente quer, né? Quando um professor dá aula o dia inteiro, então, o ideal é que você poupe o máximo, né? Do seu esforço vocal. Então, assim, importante também uma dica que eu dou é não adianta comprar o microfone e continuar falando alto. Falando berrando, né? Porque tem muita gente que pega o microfone e fica Não é assim, né? Você não tá num comício. Então, assim, cuidado com isso. Quando você pegar o seu microfone, quando você for dar aula, você não precisa gritar, você não precisa falar tão alto assim. Porque o microfone já está fazendo esse trabalho por você. Ele já está amplificando o som. A terceira dica que eu vou dar é a respeito da alimentação. Existem certos alimentos que influenciam negativamente na voz e na dicção. Então, é bom você evitar antes de dar aula. Primeiro de todos é o café. A gente sabe que o café é o queridinho dos professores. Os professores adoram pegar café, tomar café entre uma aula e outra, entrar na sala de aula com um cafezinho na mão. Para dar uma energia, para dar um gás. O café já virou um hábito, né? Mas o café é muito prejudicial à voz. O café, como um todo, a cafeína desidrata um pouco o corpo. E essa desidratação é sentida a nível de prega vocal também. Então, evite tomar café. É um líquido muito quente, também não é bom. E o fato dessa desidratação acontecer atrapalha, resseca a região. Então, evitem tomar café. Não é que você não possa tomar café nunca. Mas evite tomar café logo antes de você dar aula. Muito menos antes, né? De dar aula. Então, o café deve ser evitado. Deixa para tomar café em outras ocasiões. O segundo alimento que influencia muito é o chocolate. E também derivados do leite, tá? Chocolate, na verdade, não é que ele vá afetar diretamente a voz, necessariamente. Mas ele engrossa muito a saliva. Ele espessa a saliva. Então, quando você fica com a saliva mais grossa, a sua adicção fica comprometida, né? A sua articulação fica comprometida. Então, toma muito cuidado com isso. Tipo, entrar, comer um chocolate antes de começar a aula, engrossa a saliva, atrapalha a sua fala, atrapalha a sua adicção. E os chocolates derivados do leite, né? De um modo geral, também podem propiciar pigarro. Então, você vai ficar toda hora pigarreando. Não é bom. Então, também evitem chocolates e derivados do leite. Bom, falamos do café, falamos do chocolate, derivados do leite. E um outro alimento que também não é bom é as balas, as pastilhas pra garganta. Eu coloquei isso na categoria alimentação, né? Porque algumas pessoas consomem essas pastilhas, assim, de bobeira, né? Pastilhas de hortelã, essas pastilhas que têm um certo efeito anestésico na garganta, né? Muitas pessoas consomem essas pastilhas com o intuito de melhorar a voz, de relaxar a garganta, de combater dores, roquidão. Mas não é bom. Evitem fazer esse tipo de uso antes da aula, né? Por quê? Porque as pastilhas, dependendo da pastilha que você estiver consumindo, ela tem um efeito anestésico. Ela anestesia a garganta, né? A região, né? Das pregas vocais. Então, você não sente quando você tá fazendo um abuso com a voz. Então, tá. Você tá lá, sua voz não tá saindo direito, você tá meio rouco, né? Não tá num bom dia com a voz. Você consome uma pastilha pra garganta, né? Uma balinha dessa. E aí, você sente que a sua voz tá saindo super bem, né? Tá tudo ótimo. Nossa, que pastilha milagrosa. Só que, na verdade, ela não trata o problema. Ela só tá mascarando esse problema, né? Então, você tá lá, abusando da voz, fazendo um esforço absurdo com a voz, sem sentir. E depois que o efeito da bala passa, a sua voz fica muito ruim e a dificuldade volta com tudo. Volta pior do que tava antes. Bom, eu falei a respeito de café, falei a respeito de chocolate derivados do leite, a respeito das balas, né? Pra garganta, as pastilhas. Mas nem tudo é tão ruim assim. Eu vou falar agora de um alimento que é bom pra voz, que é o caso da maçã. A maçã é muito, muito boa pra voz. A gente sempre vê, né? Aquela imagem do professor recebendo uma maçã do aluno, né? O professor, aquele aluno puxa saco que dá uma maçã pro aluno. Então, eu sempre, sempre associo isso. Hoje em dia, né? Eu associo isso aos benefícios que a maçã traz. Porque a maçã, ela tem um efeito adstringente. Ela limpa a garganta, ela melhora o pigarro, ela deixa a saliva mais fina. Então, assim, é o oposto do que acontece com o chocolate, né? Ela deixa a saliva mais fina e faz com que a sua articulação fique melhor, mais livre. O fato também de você mastigar a maçã, que é durinha, faz com que você exercite a musculatura da fala. E aí você aquece já o músculo, né? Limpa mesmo, tira o excesso de muco da região das cordas vocais. Então, a maçã é excelente pra voz. Agora, mais uma dica que eu vou dar com relação à voz, né? Que tá dentro dessa categoria, né? Mais ou menos, né? Dentro da categoria alimentação. É com relação à água, né? A hidratação. A hidratação, ela é essencial. Então, eu recomendo que o professor tenha... Vamos lá, né? O equipamento do professor. Microfone em sala de aula. Uma maçãzinha do lado. E uma garrafa de água. A água é essencial. Durante a sua aula, você pega... Em vez de você dar goles de café durante a aula, você dá goles de água. Tem coisa melhor que isso? Você se hidratar? Você matar a sede? Né? Então, dê golinhos de água entre as suas aulas. Ajuda muito. Não precisa pegar e virar a garrafa toda de uma vez. Mas, deixa uma garrafinha lá na sua mesa. De vez em quando, você vai, bebe um golinho. Em temperatura ambiente, preferencialmente, né? Evita a água muito gelada. Mas, uma água mais fresquinha, né? Então, a água hidrata. Hidrata sistemicamente, né? O corpo. Não é que a água vai banhar a corda vocal e vai hidratar a região das cordas vocais. Não é isso que acontece. Mas, ela hidrata de forma sistêmica. Seu organismo fica todo hidratado. Bom, falei de microfone, falei de alimentação, falei de hidratação. Agora, eu preciso falar do descanso, né? Embora seja óbvio, seja bem óbvio que você precisa descansar, né? Precisa dormir, precisa descansar bem. Muitas vezes, os professores não conseguem fazer isso, né? Acho que, hoje em dia, todo mundo, né? É tanto estresse, tanta coisa na cabeça, que a gente acaba dormindo muito mal, né? Não priorizando o nosso descanso. Mas, o descanso também, ele é muito importante pra voz, né? Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa tá com a voz rouca, tá com a voz cansada, muitas vezes, isso é atribuído à falta de descanso, à falta de sono. É só você ver como é que a sua voz fica quando você não dorme bem. Ou quando você vira à noite, né? Como é que fica a sua voz? Então, sempre tente descansar, dormir bem. Isso é essencial pra que você tenha uma boa voz. Porque, seu corpo estando descansado, tudo flui bem, né? Agora, se você não dorme bem, se você não está descansado, pronto, a voz reflete isso tudo. A voz reflete os sentimentos, a voz reflete a falta de descanso, a voz reflete uma má alimentação. Então, além de se alimentar bem, você tem que se preocupar também em dormir, em descansar bem. Uma outra dica que eu dou é evitar o fumo, né? Eu tenho um vídeo falando sobre o efeito do fumo na voz. É um vídeo lá no início do canal, velho, mas tem o seu valor, né? Então, se você quiser, estiver interessado em saber a respeito do que o fumo, como o fumo afeta a voz, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo pra você acessar esse vídeo. Mas o fumo é muito nocivo pra voz, né? Além da gente saber que o fumo atrapalha tudo na nossa vida, né? Ele traz um milhão de malefícios pra nossa saúde, de um modo geral, a voz também não fica de fora, né? Então, o fumo é muito, muito nocivo pra voz. Então, não tem coisa pior do que você ver um professor, né, antes de entrar na sala fumando e tomando cafezinho. Pronto! Aí, as fonos infartam, as fonos têm um treco, porque não dá, gente. Evitem o fumo. A gente já sabe que não é bom de modo geral, mas, de qualquer forma, pros professores, pros profissionais da voz, mais do que nunca o fumo deve ser evitado. Ele resseca, ele agride a região, né? Então, essa fumaça faz com que você produza muito muco, você fica com o pigarro, você fica com a região muito sensibilizada, causa edemas nas cordas vocais. Então, evitem o fumo. Bom, uma outra dica que eu vou te dar é a respeito do ar-condicionado, né? A gente sabe que tem, dependendo da cidade onde você mora, o ar-condicionado, ele é algo essencial na vida, né? Mais nesse verão, nesse calor. Só que o ar-condicionado, ele tem um lado bom e um lado ruim, né? Você fica lá fresquinho, você se sente melhor, mas o ar-condicionado resseca muito, né? Ele resseca muito o ar. Então, o que você precisa fazer pra evitar que os efeitos nocivos do ar-condicionado te atinjam, né? Beber água, né? Você lá com a sua garrafinha de água em cima da mesa, beba goles de água. Isso vai te ajudar a hidratar um pouco mais a região, né? E evitar que esse ressecamento te atinja. Umidificadores de ar também são bons, né? Pra evitar esse ressecamento. Ou então você pode colocar, por exemplo, um potinho de água isolado, assim, na sala, pra ajudar a deixar o ambiente mais úmido, né? Evitar o ressecamento de um modo geral. Uma outra coisa ruim que o ar-condicionado traz é que se ele não estiver limpo, se o filtro dele não estiver limpo, ele pode favorecer alergias. E alergias afetam diretamente a sua voz. Então, tenha em mente que um ar-condicionado sujo, se você tem rinite, sinusite, se você já tem quadros alérgicos que costumam te atrapalhar, então o ar-condicionado, nesse caso, vai ser muito nocivo também por causa disso. Bom, por último, mas não menos importante, né? Eu não poderia deixar de falar do acompanhamento fonodiológico, né? A importância que a fonodiologia tem na vida dos professores. Eu recomendo a todos os professores fazerem acompanhamento fonodiológico, fazerem uma avaliação, porque é muito importante que você faça o quê? Aquecimento vocal, que você aqueça a sua voz antes da aula, que você faça exercícios vocais pra poder fortalecer a voz e aquecer pra um dia inteiro de trabalho, né? Porque não adianta só você ter esses cuidados, né? Com alimentação, descanso, fumo, microfone. Isso tudo é muito bom? Isso tudo é ótimo. Só que não substitui também os benefícios que os exercícios vocais trazem. Então, o aquecimento vocal é muito importante pra preparar a sua voz pra um longo dia de trabalho, né? Todos os profissionais da voz deveriam fazer exercícios vocais. Só que os exercícios vocais, eles são personalizados, eles não servem da mesma forma pra todo mundo. Então, é preciso que você procure um acompanhamento fonodiológico, faça umas consultas com a fono, seja avaliado pra saber se a sua voz tá saudável ou se não tá, qual o tipo de exercício que é mais adequado pra você. Mas eu não poderia fazer um vídeo de dicas vocais pra professores sem falar da importância do acompanhamento com a fono. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que elas tenham te ajudado a saber pelo menos por onde começar a cuidar da voz, né? Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal. Ah, e só uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu tô pra falar isso nos outros vídeos e eu sempre esqueço. É... tem que... vocês precisam... Ai, como é que fala? Ativar a notificação? Acho que é isso. Ativar a notificação do canal. Porque parece que o YouTube agora tem essa modalidade, né? Onde você só recebe as notificações dos vídeos novos se você ativar essa notificação. Então, ativa a notificação do canal pra você saber sempre que tiver vídeo novo. Então, fica ligado nisso. Eu não tinha me lembrado de falar isso com vocês. Mas é isso. Então, clique em gostei, ativa a notificação. E é isso. Curte minha página no Facebook, me segue no Instagram pra poder acompanhar todos os posts que eu faço sobre fono. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.